A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, hoje nós vamos cantar mais um hino do cantor Matos Nascimento. Quer vitória? Vai chorando, gêmea e chora. Irmãos amados, sei o quanto tem chorado Tantos problemas assolando as nações Enfermidades, desespero e muita fome Gritos de guerra, desespero e aflições Mas ainda existe solução pros teus problemas Entregue a Cristo, Ele pode resolver Receberás a tua bênção hoje mesmo E no teu rosto um sorriso há de ter Quer vitória? Vai chorando, gêmea e chora Quer vitória? Vai chorando, gêmea e chora Levante a mão, receba a bênção nessa hora É só pedir, mas vai chorando, gêmea e chora As tuas lágrimas um anjo tem colhido E tem levado até o trono do Senhor Enquanto as lágrimas estão se derramando Ele derrama Sua graça e seu amor Não tenhas medo da tribulação da vida Tribulação também passou nosso Jesus Que sofrimento, gêmea e chora, gêmea e chora Que sofrimento teve Cristo no Calvário Como chorou por todos nós ali na cruz Quer vitória? Quer vitória? Vai chorando, gêmea e chora Quer vitória? Vai chorando, gêmea e chora Levante a mão, receba a bênção nessa hora É só pedir, mas vai chorando, gêmea e chora E quantas vezes tu fica desesperado Se preocupando com o que pode acontecer Se tá difícil, dobre agora os teus joelhos E deixe as lágrimas no teu rosto então descer Então verás que quando chora Deus responde Resolve tudo e te consola o coração Sinta esse anjo enxugando o teu rosto Hoje tu vais com a vitória em tuas mãos Quer vitória? Vai chorando, gêmea e chora Quer vitória? Vai chorando, gêmea e chora Levante a mão, receba a bênção nessa hora É só pedir, mas vai chorando, gêmea e chora Quer vitória? Vai chorando, gêmea e chora Quer vitória? Vai chorando, gêmea e chora Levante a mão, receba a bênção nessa hora É só pedir, mas vai chorando, gêmea e chora Melante a mão, receba a bênção nessa hora